Se eu te pego Vou embalar, emplacar esse romance E dar mais uma chance para esse amor bandido Vou revirar sua vida pelo abenço Dá um amplo e eu mereço um amor correspondido Eu quero ver esse amor acontecer Não aposto pra perder, eu só jogo pra ganhar Amar, amar, mil e noites de motel Uma vida de prazer, desejo e lua de mel Se eu te pego, aí eu me apego Aí eu me apego, aí eu me apego Eu vou fazer um ver, um ver, um ver Um ver, um ver, um ver Um ver e com você Vou embalar, embalar esse romance E dar mais uma chance para esse amor bandido Vou revirar sua vida pelo abenço Dá um amplo e eu mereço um amor correspondido Eu quero ver esse amor acontecer Não aposto pra perder, eu só jogo pra ganhar Amar, 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 mil e noites de motel Uma vida de prazer, desejo e lua de mel Se eu te pego, aí eu me apego Aí eu me apego Eu vou fazer um ver, um ver, um ver, um ver Um ver, um ver, um ver Um ver e com você Se eu te pego, aí eu me apego Aí eu me apego Aí eu me apego Eu vou fazer um ver, um ver, um ver Um ver, um ver, um ver Um ver e com você Um ver, um ver, um ver Eu posso te dar amor Vem ver do meu jeito assim Fica aqui perto de mim Me faz delirar Ai, 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 ui, ui, ui Amor, tu é meu socorro Vem cá, vem pra meu chamego Vamos chamegar Isso aqui tá bom, 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 bom Eu sei chegar mais pra cá Eu te quero assim Do teu jeito assim Vem cuidar de mim No beiro da lua Eu sou toda, tu deixa acontecer Nesse vai e vem Você é meu bem O meu bem querer Eu posso te dar amor Vem cá do meu jeito assim Fica aqui perto de mim Me faz delirar Ai, 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 ui, ui Amor, tu é meu socorro Vem cá, vem pra meu chamego Vamos chamegar Eu posso te dar amor Vem cá do meu jeito assim Fica aqui perto de mim Me faz delirar Ai, 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 ui, ui, ui Amor, tu é meu socorro Vem cá, vem pra meu chamego Vamos chamegar Isso aqui tá bom, 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 bom Eu sei chegar mais pra cá Eu te quero assim Do teu jeito assim Vem cuidar de mim No beiro da lua Eu sou toda, tu deixa acontecer Nesse vai e vem Você é meu bem O meu bem querer Eu posso te dar amor Vem cá do meu jeito assim Fica aqui perto de mim Me faz delirar Ai, 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 ui, ui Amor, tu é meu socorro Vem cá, vem pra meu chamego Vamos chamegar Eu posso te dar amor Vem cá do meu jeito assim Fica aqui perto de mim Me faz delirar Ai, 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 ui, ui Amor, tu é meu socorro Vem cá, vem pra meu chamego Vamos chamegar Vai, ai, 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 versch Shieldeysz Ai, 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 aliałe SM Ai, 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 agência Vamos chame workout error